Dependendo da luz, do ângulo, as suas cicatrizes de acne te incomodam? Esse vídeo vai ser sobre quatro dicas de como uniformizar o relevo da sua cicatriz de acne. Primeiro, laser fracionado, pode ser de CO2 ou de herbium. Ele vai agir lá na derme, no colágeno, rearranjando as fibras. Também vai estimular mais esse colágeno, uma forma de tentar esticar essas cicatrizes. Segunda maneira, microagulhamento. Pode ser usado com ou sem o drug delivery, que é a aplicação de substâncias que vão entrar pelos furinhos do microagulhamento. Também vão agir no colágeno. O terceiro procedimento é a radiofrequência microagulhada, que age semelhante aos lasers fracionados. Bioestimuladores de colágeno são procedimentos injetáveis e são o quarto tipo de procedimento que nós podemos fazer para esticar as cicatrizes distensíveis. Mas atenção! O sucesso do tratamento depende de três fatores. Alinhar a expectativa do paciente ao que se é possível conseguir com esse tipo de tratamento. Uma correta avaliação dos tipos das cicatrizes. Existem diversos tipos de cicatrizes, com diferentes respostas aos tratamentos. Em terceiro lugar, lembrar que cicatrizes de acne, em geral, exigem várias sessões de tratamento para se ter esse resultado. Ficou com alguma dúvida? Pode mandar comentário, pode curtir o vídeo, pode ir lá no YouTube do Correio Nogueirense, curtir lá também, se inscrever no canal e aguardar os próximos vídeos. E aí E aí